Álvaro Mendes, centro da capital do estado do Piauí. E aqui fica localizada exatamente esta casa de movimentação financeira. Este é um banco e ele, no final de semana, teve vários caixas eletrônicos estourados. Olha só, os bandidos entraram por esta porta aqui, olha, assim como eu estou entrando. E aí, eles vieram aqui, cavaram um buraco exatamente ali, olha, por trás daquela lixeira que está toda essa área agora, como você vê, isolada pela polícia. E aí, praticaram o estouro de vários caixas eletrônicos. Aliás, todos eles, vamos contar comigo lá, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E daqui foi possível levar uma boa quantia que ainda não foi divulgada pela gerência desta casa financeira. Essa porta aqui, ela fica aberta até as 22 horas. Essa é a informação de um vigilante. Olha aí como ficaram os caixas eletrônicos aqui desta instituição financeira localizada no centro da capital do estado do Piauí. A polícia ainda vai fazer um trabalho de perícia para saber realmente como esses bandidos tiveram acesso aqui. Mas nós já podemos adiantar que tudo foi, olha só, por esta porta que eles entraram e praticaram tudo isso aí que você está vendo nas imagens. Casa financeira, banco no centro da capital, caixas eletrônicas estouradas, na lente. Então, na tela da TV Antena. Da, shh!